E aí, seguidores, tudo bem, gente? Eu espero que sim, galera. Olha só, temos aqui uma situação literalmente complicadíssima, galera. Hein, gente? Quem você acha que sai aí nessa berlinda? É claro que hoje tem prova do Fazendex aí, ok? Então, o jogo meio que complica pra saber quem vai sair, né, gente? Vale dizer que após uma formação de roça acalorada em a Fazenda 15A, Cesar Black, Shai, André Gonçalves e Alicia X Estão na nona berlinda, porém, um deles, galera, tirando o André, ainda poderá escapar pra quem... Escapar aí da berlinda, né, gente? Pra quem vai a sua torcida, comente aqui, quero ver o seu comentário. Cesar Black, galera, foi indicado pela Fazendeira e Shai foi o mais votado da casa. André foi puxado da baia e vetado de fazer a prova do Fazendeiro. Alícia foi pra roça, graças ao poder do Lampião, galera. Eita, o negócio, né, parece que promete aqui, galera, sim. Agora, veja bem, pessoal, se fosse aqui já uma roça definida, vamos ver aqui. Ó, Cesar Black com 51,93%, Shaiyan com 35,85% e Alicia X com 12,22%, galera. Esses três irão disputar aqui, galera, a prova do Fazendeiro, ok? E olha só como estão aqui esses números. Quem está recebendo a maior menção de votos é o Cesar Black, né? Se fosse pra ele sair por maioria de votações, ele sairia. Agora, se fosse pra ele vencer a prova do Fazendeiro com maioria de votações, ele venceria. Porém, galera, as votações aqui, né, são pra ficar. O mais votado fica e o menos votado sai. Então, veja bem, se fosse aqui já uma roça formada, Alicia X estaria sendo a menos votada no confinamento, deixando o confinamento com 12,22%. Veja bem como estão aqui esse jogo, né, galera. Então, o paiou inteiro caiu na roça, galera. É? André Gonçalves caiu ali de gaiato, mas o paiou inteiro caiu aí nesta nona roça de a Fazenda 15. Pra quem vai a sua torcida? Eu sei que o público, galera, meio que está esperando aí o Cesar Black cair diretamente nesta roça pra que ele possa sair com alto índice de rejeição. O que eu acho improvável, porque ele caiu logo com esse trio aí, né, galera. Então, Alicia X é claro que pode deixar esse confinamento aí por conta da sua popularidade no jogo. Pouca popularidade, digamos assim. Pouca popularidade, digamos assim.